Olá! Você está preparado para receber na Páscoa? Quer saber todos os detalhes para ser uma excelente anfitriã e receber muito bem nessa data tão especial? Eu sou a Patrícia Junqueira, idealizadora do blog patriciajunqueira.com.br e eu vou mostrar todos os detalhes e as minhas dicas para vocês no workshop Mesas Decoradas de Páscoa. Ele acontece agora dia 25 de março. As vagas são limitadas para eu poder dar atenção para todas as minhas alunas e a gente vai decorar um monte de mesa durante uma tarde toda. São mesas de diversos temas, cores, para você ter opções e fazer com os materiais da sua casa a sua mesa de Páscoa ainda mais bonita. Então corre lá se inscrever, loja.patriciajunqueira.com.br porque as vagas são limitadas para eu poder dar atenção para todas vocês. Ele acontece dia 25 de março em São Paulo. Se você tiver ainda alguma dúvida é só chamar a gente pelo e-mail. contato arroba patriciajunqueira.com.br Eu vou adorar estar pertinho de vocês. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.